Mas, você imitava a voz desde criancinha? É por isso que tu entrou nesse mundo das drogas das imitações? Das drogas das imitações. Então, cara, não. Não imitava a voz desde criança. 2017 foi o ano que eu viralizei. 2017 foi o ano que eu comecei a imitar. Do nada! Do nada! Alguém mandou um recado aqui no meu subconsciente. Imita essa voz aí. Tava assistindo um vídeo do Cebolinha, da dubladora dele, Angélica Santos. A oficial. Ah, não é tu? Não. Cópia barata de tudo. Vocês descobriram que vocês trouxeram uma pessoa errada. Não, mas você é uma versão chinesa de todos os dubladores. Sim, já economiza pra caramba. Ele contratar. Imagina tu fazer voiceover de... Rola ainda coisa da turma da Mônica animada? Rola. Novos episódios? Sim, rola. Imagina aí, ó. E, bom, sabe fazer o Cebolinha. Ela pode fazer todos os personagens da Leia. Não, não é que não. Pô, ela não quer roubar o emprego da mina. Vou receber o quadro. Se eu emito quatro, eu quero quatro vezes. Tá certo. Brincadeira, mas não vou roubar o emprego de ninguém. É, mas ela pode criar um outro personagem pra ela. Ela emita muito bem, ela tem tudo a ver com o universo. E ia fazer uma boa ação promocional da animação quando saísse na internet. Seria massa. Seria massa. Maurício de Souza Produções. Maurício de Souza Produções. Pensa aí. Mas então, por que que... Ah, desculpa o que você ia falar. Ah, eu tava falando que eu vi a Angélica fazendo a dublagem do Cebolinha. Eu falei, ah, acho que eu consigo. Aí eu imitei, ficou uma merda. Aí eu falei, ah, vou melhorar isso daí. Aí comecei a... Comecei. Eu sozinha no quarto, imagina a cena. Plano infalível. Plano infalível. Tentando... Parece outra pessoa, cara. Sim, parece que liga, muda a chave, né? Isso que o pessoal acha que fica mais... Nossa, mano, como muda a chave? A do Google já lembra mesmo, sabe? Eu acho. Pior que a gente tava conversando e eu falei, nossa, parece realmente... Eu não sei se a minha voz lembra o Google ou se eu imitei tanto que o meu timbre começou a ligar. Pode ser, pode ser. Entendeu? Que assustador isso, cara. Sim. Imagina, daqui a pouco tu tá falando igual o Cebolinha. Pra sempre. Imagina. Pra sempre. Pra sempre. Aí eu falei, meu, vou começar a imitar. Comecei a imitar... Presta atenção, cara. Eu comecei a imitar e eu comecei a imitar a voz do Google por quê? Sei lá, eu tava andando... Que rando! Quem imita o Cebolinha? Nem eu imita o Silvio Santos, o Faustão, ela imita o Cebolinha. Quem imita o Cebolinha e a voz do Google cantando, ragatanga do Ruge? Uma coisa nada a ver. Isso é muito rando. Muito nada a ver. Tá aí uma mescla... Acho que por isso que viralizou. Porque, tipo, a pessoa olhou e falou, mano, o quê? Com certeza. Aí eu comecei a imitar. Aí eu fui no McDonald's com a minha amiga uma vez. Ela falou, duvido... Eu vi o Danilo Gentil esse dia no Mac. Sério? Ela falou, você precisa imitar o Cebolinha pra ele. Eu falei, não. Aí eu não imitei. Deixei ele estar com a mãe dele, eu acho. Falei, não, deixa ele. Aí ela falou, duvido você fazer um pedido na voz do Cebolinha. Falei, não, tenho vergonha. Vai que eu vou filmar. Primeira vez que imitei o Cebolinha em público. Cheguei lá no balcão. Um McFrozen de Splite, por favor. O atendente ficou assim. O cara de culásse. Sim, aí ele me deu o McFrozen e aí eu... Obrigado. Ninguém entendeu nada, mas minha amiga foi e postou no Facebook. O vídeo deu uma bombadinha. O que é uma bombadinha? Uma bombadinha, sei lá, duas mil curtidas em grupo fechado. Uma bombadinha. Aí eu tive a ideia de fazer imitando, cantando. E aí deu no que deu, velho. Viralizou, fui pra Eliana, famoso na internet, os caramba tudo. Ah, é? Tu chegou a fazer esse tour midiático? Fiz. Caralho, que da hora. O total é, o tour, um ponto só. Mas isso mudou a tua vida, a tua carreira, teu trabalho e tal? O que você fazia antes? Ó, antes eu cantava em eventos e eu sou DJ de eventos também. Então isso que eu fazia antes era isso que eu queria fazer na internet. Tinha um projeto e estava fazendo faculdade de comércio exterior. Caralho! Tá vendo que eu sou aleatória nível mil, né? É que certos não der certo você queria ganhar dinheiro. Exato. Sei lá, usar o idioma pra alguma coisa. Aí eu não tava nem aí com imitação. Tipo assim, eu me dedicava a ser DJ cantora. Aí do nada eu bombei com as imitações, velho. Recebi assim, muita gente me seguindo, milhões de acessos e tudo mais. E aí mudou muito a minha vida na questão de oportunidade que começou a aparecer. O que que apareceu? Você bombou, a sua amiga postou lá esse negócio. Aí você criou um Facebook seu? Eu já tinha o Facebook meu, né? Já tinha. Ah, mas era de DJ. Era um negócio de DJ e música. Não, meu Facebook pessoal. Foi tudo pessoal. E aí eu postei esse vídeo cantando ragatanga com as vozes. Na hora, eu em casa, eu comecei a ver as curtidinhas subindo insanamente. Aí eu, mãe, fez uma coisa. Mas tá acontecendo um negocinho aqui. E aí começou a subir muito. 20 mil curtidas. As páginas começaram a repostar. Falei, caramba. Todo mundo começou a me seguir. Oi, faz um canal no YouTube. Oi, não sei o que. Oi, sou muito sua fã. Como assim? Você é minha fã? Só porque eu canto ragatanga com a voz do Cebolinha? Sim. E aí foi isso que começou a acontecer. Começou a viralizar. E aí eu comecei a postar no meu canal no YouTube. E foi isso. Comecei a explorar a imitação do nada. Porque na minha vida eu não explorava isso. E aí do nada eu tive que começar a servir, a entregar o que o público gosta. Caramba, que pira louca. Como que tu descobriu que tu fazia o Cebolinha igual, caralho? Foi vendo a tia lá... A Angélica? Aham. Ela treinou, né? É, foi isso daí. Em espécie, eu treinava no espécie. Tu ficou olhando aquela porra ali e ficou assim, caralho, não, caralho. Foi um sinal divino, sei lá. Que vontade de imitar o Cebolinha agora. Me mandaram um e-mail e falaram, se você imitar fazendo ragatanga, você vai viralizar. Assinado Illuminati. Caramba, que aleatório. Na escola você brincava com isso? Tipo, zoava com os amigos de fazer vozes? Porque você tem uma voz peculiar, né? Ela é moldável. Ou você treinou isso? Foi algo que você descobriu também? Algo que eu descobri, acho que depois da puberdade, a voz da mulher também muda, né? Dá uma mudada. Então, depois eu fiquei com uma voz mais maleável. Depois que eu comecei a cantar, eu comecei a entender um pouquinho. Ah, imagina que o canto deve ter ajudado, né? Sim. A ter uma noção vocal, né? Então, eu consigo mudar, tipo, os registros da minha voz pra aparecer alguns personagens. Eu consigo fazer todos. Tipo, você falou, galera, imita o Silvio Santos. Aí, o que o pessoal pede pra mim? Imagina. Faz o Faustão, faz o Silvio Santos. Eu não, mano. Olha a minha voz. Os caras acham que eu ligo uma chavinha mesmo. E aí, foi isso. Descobri que eu sabia fazer essas imitações aí. Tu cantava o quê? Cara, eu cantava pop. Tudo que você vê nos eventos, sabe? Tipo, banda baile. Eu cantava assim. Tua banda era tipo essa, assim, de baile e tal. É, não era banda, nem baile. Mas, assim, como eu sou DJ, eu trabalho numa produtora chamada DJ Samambaia. E aí, é assim, a gente fazia uma live PA, que o DJ toca, as cantoras cantam, e às vezes tem um cara tocando um instrumento, tipo um sax, um violino. Então, a gente fazia esse tipo de apresentação. Casamento, aniversário, esse tipo de coisa. E em que momento tu cantava se tu era DJ? Não, quando eu era DJ, eu não cantava. Tá. Quando eu cantava, eu não era DJ. Entendi. Tá bom. Entendeu? Sacou? Porque não dá pra fazer o... Ah, deve dar, pô. Até dá. Eu vou lançar um... Vou lançar um projeto. É, eu sei quanto se cumbou o ragatanga com o cebolinha, deu boa, né? O cara curtiu. Tchucutchum. 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 Tchucutchum.